Meus amigos, minhas amigas de Limoeiro do Norte, muita gente esperou hoje no programa Vale em Pauta, na rádio Irapuru de Morada Nova, que eu fosse falar acerca do áudio que está circulando nas redes sociais, onde aparece o vereador Valdir do Suburbão, conversando com o vereador Barão, onde propostas esquisitas, estranhas, nada republicanas, são feitas nesse vídeo, onde o vereador Barão chama a ex-prefeita Arivã de Égua, onde o vereador Barão insinua a homossexualidade do vereador Flauber, chamando de Flaudinha, insultando uma namorada do Flauber, que estaria com ele na visita dos vereadores a uma casa de praia, mas, infelizmente, eu não pude falar na rádio Irapuru e até entendo os motivos, não tenho nada a me queixar, a lamentar, pelo contrário, eu só tenho a agradecer. Mas, eu tenho esse canal também para conversar com vocês de Limoeiro do Norte, conversar com vocês da região do Vale do Jaguaribe, e dizer que esse áudio nada mais é do que a comprovação de tudo aquilo que eu vinha falando há 15, 20 dias no rádio, aquilo que eu vinha falando no meu portal noticiário cearense, e esse áudio veio acalhar, veio confirmar tudo o que eu dizia. Vocês me perguntam se eu fico feliz? De forma nenhuma. O povo de Limoeiro está estarrecido, de boca aberta. O povo de Limoeiro está sem acreditar no que viu. As vísceras, as entranhas, a podridão da política limoerense foi exposta, foi mostrada. A sociedade limoerense está enojada. Não se sente mais representada por boa parte dos vereadores que estão hoje na Câmara Municipal. E comigo não é diferente. Eu vou ser sincero com vocês. Não me admirou em nada. Eu já sabia de tudo aquilo. A gente que milita na política há mais tempo sabe como é que as coisas funcionam. Realmente é dali para pior. Também não me surpreendeu os personagens envolvidos. O Barão é um vereador improdutivo. É um vereador de vários mandatos. E que se você puxar o trabalho do Barão, ele não tem nada, nada de relevante para apresentar a sociedade limoerense. O mensalinho do milho, como ficou conhecido esse escândalo, que ficou provado no áudio, que foi capitaneado pelo vereador Barão, que o Barão era um interlocutor. E pasmem, o vereador Barão estava tirando propina da propina. Ele era o responsável de buscar o dinheiro do mensalinho do milho, mas a cada viagem queria 10%, queria mil reais. Não me surpreende em nada. É um vereador improdutivo. Eu não devo favor ao Barão. Não tenho porquê agradar ao Barão. Eu acho que limoeiro, povo de uma forma geral, está acordando. Está começando a ver como é que funciona a velha prática. O vereador Valdir do Suburbão também é muito conhecido por práticas polêmicas, por ser um vereador polêmico, gente boa, mas é assim que as coisas funcionam. A gente precisa agora indagar os outros vereadores. E agora eu vejo o vereador se pronunciando e dizendo o seguinte, pode vasculhar a minha conta, pode eu vou abrir e vou quebrar o sigilo. Ô, 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 vereador, eu vi o Oscar falar isso. Eu vi o Flauber falar isso. Eu vi a Lívia falar isso. Vocês já viram propina via conta? Vocês já viram dinheiro sujo de mensalinho, de mensalão e via conta? Ninguém passa recibo de corrupção, não. Corrupção é em dinheiro vivo. Então não venham com essa conversinha, querer dar uma de virgem, sendo mãe de dez filhos, não. O povo de limoeiro merece um esclarecimento direto. Quem errou, peça desculpa. E mais uma vez, Ministério Público de Limoeiro do Norte, a sociedade limoeirense quer saber. A sociedade limoeirense quer ação. Então, espero de todo coração que o Ministério Público de Limoeiro tome as rédeas, tome a frente desse problema e que, de uma vez por todas, seja esclarecido. E que não comecem de novo. Que sirva de exemplo para nenhum outro empresário querer comprar um poder, como se fosse um curral. Esse foi o mensalinho do milho. Mas muitos outros mensalinhos podem ainda aparecer. A sociedade tem que ficar vigilante. Forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus.